Bora pra Summons, rapaziada. É tiro e começou, hein, mano. Vamos ver quantas narridas, quantas... Calma aí, o Shersky aqui tá aqui? Ah, não, mano. A narrida dele é 5? Ih, tá indo a narrida. Oh, my God. Mesmo que ele não for invocar agora pra guardar gemas, já vai no mapa novo, rapaziada. Que o negócio tá bonito ali. Fazendo uma grana aqui, tava em live há um tempão já. E tá vendo? Deu mole aí, pô. Tamo de olho lá também. Mas brilhou aqui e veio ela, hein. Ah, não. É a tua mesmo, Shersky? Ativa aí pra gente ver se era isso aí que eu pensei mesmo. Será que eu me enganei? Oh, my... Meu Deus do céu. Logo a primeira... Tá bom. Tá bom. E a gema tava contadinha, né? É isso, né? Então tá. Então tá. Temos uma ali, né? Lucasil. Sacou ali, hein. Temos o quê aí? Já um amarelão brilhando. Será a primeira redenta, mano? A primeira pipoqueira? Inventora da pipoca de micro-onda? É ela? Agora chegou o momento, hein. Eita, falou de pipoqueira. Tá bom, a K-King é da hora de usar com ela, entendeu? Dá pra mandar uns imersíveis elétrons ali, monstro, mano. Tá? Não, parou, parou. Olha aí, ó. Pra dar aquela alegrada. Será que a pessoa queria o Gaming e queria estar de garantido? E aí? Esses 23 tirinhos, mano. Guardou? É isso, hein. Simplesmente Gaming C3, eu acho, não? Tá bom também, tá bom também. Não te joga, não, pô. Zong Lee. Calma aí, Zong Lee. Que perigo, mano. Tamo na tela de Darkseus, hein. Sim, pô. Todos. Vai lá. Qual é? Tamo lá, ô GB. Tamo vendo aqui os subs, depois vamos na galera. Vamos ver geral, ver geral. 1.600, hein. E agora chamou aquele brilho, quase veio. Ué, olho da decepção. Aí deu ruim. Ali foi zoeira. Ali o jogo trollou. Mas se ele trola em uma, é pra abençoar na outra. Segura. Caramba. E olha aí o Gamingzinho. É ele que queria? Ah, vai tentar. Vai tentar o brilho amarelo. Coloca na AI, pô. Olha o amarelo aí que vem, inclusive, mano. Ah, moleque. Bravo demais, hein. Olha aí, ó. Já tá na ponta ali, inclusive, hein. Mostra, hein. Gaming, naída. Ih, vazou ali a parada. Quem não tinha e pegou a Noelle, talvez tenha uma naída. Uma furina. Caramba. Vai ser dois. Bom, GB, se não foi naquela outra, é agora demais, pô. Contemple seu novo 5 estrelas aí, mano. Tamo torcendo por você aqui, hein. Vai dar bom. Vai dar bom, pô. Todo esse aguardo, essa espera, esse suspense é por um motivo. Pra dar mais sabor na hora da vitória, moleque. Eita. Que vitória. É, vou ter que puxar. Tava na mó alegria nós aqui, né, cara. Aê, veio o Gaming, mano. Tira o tristezas. Caramba, que jogo vacilão, mano. Agora tá no garantido. Olha. Veio a mãe e o sobrinho ali, né, junto. Cara, é da hora, hein, GB. É da hora. BR Lordia. Ritualsley, página 11. Ou seja, aquele 50-50, né, mano. Ih. Lançou. Lançou o brilhoso. Brilhou mesmo, hein, rapaziada. Amarelando, hein. Vamos mandar aquela fé aí agora. Fé no pai. Que o banner sai, mano. A vitória da Night aí, mano. Chegando. Vem, vem. É a braba, né, possível de novo. Só tem ela aí de look no bagulho, pô. Meu Deus. Caraca, mano. Bane é da Derria e do olho da decepção, né. Só tem esses bonecos aí, mano. Vai vir nos próximos 10? Também creio, hein, mano. Próximo 10, vamos vir. Uh, pareceu muito que ia ficar amarelo. Que? É a Linete, mano. Tá bom, né. Só os espadão, pairo. E o Gaming também tá no meio aí, mano. Olha o que você estava precisando. Olha aí, pô. No tirinho de 1. Não sei o que, mano. Pit 2? Desgraça é essa? Caraca, segura a explosão de Chakabun aí, mano. Temos X-1, rapaziada. Que bonito, hein, mano, né. Pega. Pega essa splash aí, mano. É isso, mano. Aqui na live parece que vai dar errado, mas dá bom. Tá? Confia, confia no processo. Peguei 2 T5. Com uns 10 tiros quase, mano. Doideira, pô. Doideira. Deu bom, deu bom, mano. Igor Sonic, tamo contigo. Clicou no histórico. Fui na página 9 ali, né. Cato fazendo arte. Que que deu nesse sumo, hein, rapaziada. Fui ver que arte que os gatos estavam aprontando ali, mano. Voltamos, voltamos. Eita, caramba, hein. Como é arteiro, hein. É, deu bom, mano? Entendeu? 81 louro, o quê? Olha, maneira, maneira. Ai, meu Deus. Chegamos na hora, mano. Do dourado. Que isso, hein. Naquela hora, os gatos estavam tentando pegar lagartixinha na janela da cozinha e derrubou um bote lá, né. Miserável. Puh, deu bom. Hora de eu invocar, rapaziada. Vamos aqui aproveitar o ritmo do Eletro. E quero ver se ele tá com um time diferente aqui, alguma coisa. Jogar com o Gaminga aqui pra ele ficar mais habituado com a minha conta. Voltou. Solta, 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 solta o skill. Deu pra soltar também. Tacou aqui. Aqui. Ah, o dele é melhor soltar depois, né. Aham. Ih, já foi. Tem ult ainda. Ah, foi dali, fio. Tá bom, tá bom. Mas o bicho é maneiro, bicho é maneiro. E agora tem essas mudancinhas aqui. Olha que da hora, mano. Dá pra tu já pegar a recompensa aqui e já startar o outro teste, ó. Que maneiro, hein. Que maneiro. Bora lá. Bora de Invocation, mano. Já fizemos teste com dois. Já tem guia no canal, né. É... O Paliu, entendeu? Tem que atrair a galera toda, pô. Vou fingir que tamo na festa aqui esperando eles só, tá? Porque tem um mapa novo ali, ó. Mas, né. Acho que eu vou só, né, ficar por aqui, pô. Falar que vai rolar a festa. Geralmente aqui, não é? Vou chamar eles. Ele tem que vir, pô. Ele é atração ali. Tem que fazer a dança do dragãozinho. E ela tem que lançar os dispositivos dela ali, né. Então, bora ver. Pou. Tiro da Paquita. Aquele imersivo aqui pra chamar também a brava dos imersos. Tamo lá, ó. Meu Deus. Cadê essa festa que não começa? Ninguém tá aqui pra ajudar nós, mano. Aí vem lá e plau. Já joga. Eu vou marcar o que eu quero. É o que eu quero, jogo, tá? Dezesseis mil gemas. Eita, tamo ficando cem, velho. Ih... Tá, tá. Tá. Cês sabem que pode dar bom quando fica roxo, né? Cês sabem, né? Que é justamente o que a gente quer aqui também, né? Pra já ter uma novidadezinha na conta principal, mané. Vem com nós. Simplesmente no LC9. É... Mas dá pra espaço pra mais um, tem não? Eu creio, é... Rapazinha. Mano... Acho que minhas gemas... Hum... É... Eu tô atirando da onde? Eu tenho que me encontrar aqui agora também, mano. Três. Caramba, eu fui pegar o quê? Saras? O que eu tava fazendo ali, mano? Tanta Sara aquela ali, mano. Era a Chevreuze, né? Era a Chevreuze que eu tava indo atrás, mano. Ou seja, eu tô alto, pô. Olha aí, ó. Show. O G1 na 11. 74. Tamo, Nick. Bom, rapaz. Aquela brilhada que a gente gosta e conhece, pô. Com o maior cheirão de vitória. Ih, rapaz. Erraram o gamim, erraram a cor do cabelo. E a espada é mais pesada que era pra ser, né? Hum... Hum... Mas cês tão ligado na lenda, mano. A gente perde de um lado. Vai ganhar de outro. Uuu... A person chefe de uma aparência e você não reconhece a mim. Ha! Não deixe um despear nenhum despeito. Um é em todas as coisas desconhecido e unabássado. Free de viver como um despeito. Go onde um deseja. E viajamos com quem alguém deseja. Sianyan, tá bom, tá bom Ouvi tudo o que ela disse ali, aprendi a falar Desde quando o boneco fala quando a gente pega, mano? Que diabo é isso, mano? Falou pra caramba, hein? Deu um discurso, mano Mas gostei, gostei Um pouco mais de valor aqui, né? Sempre achei bonito o Genshin aqui, a arte e tal Mas tem uns gachazinho aí que, né? Entendeu? Não é pra ficar comparando O Genshin é maneiro Mas nesse aspecto do Summon Primeiro que tem gachaz que a animação do 5 estrelas Que no caso é um SSL Muda de acordo com o personagem, né? O Nanatsu tinha isso, era mó maneiro, pô Às vezes aparecia o Escanor Mandando um sol cruel lá Meliodas clone E tem uns que botam uma cena mesmo, né? Do boneco vindo, tá ligado? Então, né? Mas agora é o boneco que fala Então tá bacana também Ih, meu Kaming Ah, enfim Paro aqui, rapaziada? Não, não vão, né? Não vão deixar, né, mano? Continua, pega o Homem Mas, né? O Genshin O senhor Genshin Vai lá e pergunta E quais jogos aí que tem, pô? Os mundos que nós tem aqui, pô? Sem tela de carregamento É, tem tela de carregamento Mas dá pra gente ir meio que de ponta a ponta A pena, mano Que enche a doideira, pô Então, tudo isso precisa de carregamento, certo? Não, não Você pega o seu quarto na casa E eu vou pegar essas cartas para mim E não tem problema Isso vai me levar um minuto E nós podemos dar as entregas Oh, e se você quiser Encontrar um show de dança Nós e minha equipe Estamos disponíveis em um heartbeat A troupe é chamada O Mighty Mythical Beasts E eu sou o Head Não é uma briga ou algo Tá de boa, né? Vou chamar aí Vou contratar um show Dos dançarinos Das bestas poderosas dançarinas, né? Mighty Mythical Beasts É, bestas mágicas poderosas, né? Aí, pô Mais um, mais um Olha, eu acho que tá bom, mano Tá? Eu vou guardar, véi Tá bom? Beleza? Tá lá Ó quem atraiu eles aqui, ó A patroa Ih, tem um tirinho lá no mochilas Vou mandar um desse aqui Ó, ó, ó Tá lá É... Verelizinho Constela A1 É pra regenerar A2 Se essa... Sobre o curar O ataque aumenta Aqui Atinge Regenera energia Monstro, né, mano? E aqui aumenta a taxa crítica Do ataque imersivo Ah, o que ele faz? Você faz já Tendo uma chanionzinha Junto aqui, ó Ih, precisa de nada não Valeu, falou É isso aí Tá na conta, moleque Grabo, não caiu, ó Ela já cai, entendeu? Aí você vem aqui Taca E veja seu brilho dourado acontecer Tá bom, tá bom O doideira é que como eu queria o Gamingo O certo era eu esperar uns dois banners E aí ele ia vir pro mochileiro Talvez eu pegasse ele aqui agora, ó Agora, né? No futuro Vocês entenderam? Ó Tá vendo? Coneco novo, pô Ia ser ele Certeza que ia ser ele Se eu desse esses tirinhos aqui Dois meses depois Dois meses é muito Acho que um mesinho já aparece já, né? Mano, isso deu bom Tchau 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 Tchau